A importância da não existência de Deus e de Jardias, de Vasconcelos, um certo filósofo francês, Camis disse categoricamente, Deus não existe, a vida não tem finalidade, a existência padece de sentido, A Bíblia é um conto de fada, só o ateísmo nos liberta, portanto, precisamos da liberdade, É muito bom que a vida seja exatamente deste modo, se a vida tivesse finalidade, a existência seria horrível, Com efeito, viver seria um grande martírio, fundamental aceitar a vida, como de fato ela é, Dar sentido à existência, é como alienar a cognição, enganar a si mesmo, A diferença humana com o macaco, o chimpanzé, o homem é bípede, tem linguagem, Com efeito, somos o terceiro chimpanzé, homens e macacos, chimpanzés, tem exatamente o mesmo DNA, Desse modo, quando morremos, transformamos em lama, nossos ossos derretem no chão, Em referência à alma, tão somente à ideologização do espírito, Pois a alma, é apenas, a linguagem, Portanto, quando morre o corpo, acaba o mundo linguístico, Como nada tem sentido, não existe pecado, Deus, diabo, céu e inferno, Somos livres, para todas as coisas, menos para o crime, Com efeito, se não existe Deus, a vida é boa, Que alívio, o estado, apenas nos fazem escravos, Muito importante, que politicamente, sejamos sociais liberais, Não neoliberais, pois precisamos, Da distribuição da renda, Objetivando a nossa, Felicidade, E de jardias, Tivas Conselhos, Ativas Conselhos... Obrigado.